Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de abertura de caixa e desta vez eu compartilho com vocês a minha caixinha da Odorata. Essa daqui é referente à campanha 10. Então, bora lá. Pouquíssimas coisas, apenas para manter o cadastro ativo e para receber revistas. Tem alguns pedidos aqui que é de cliente, então bora lá. Aqui é a boleto, a nova revista com show de ofertas, que depois eu vou estar gravando para vocês. Se tem oferta é coisa boa, né? Então, nada como saber antes, né? Então, deixa eu já dar uma... Aqui é o Lucre ainda mais e a revista do consumidor. Realmente, bastante promoção. Mas eu vou estar gravando para vocês depois. Deixa eu ver, acho que veio... Tinha pedido mais coisas. Nossa! Tinha perfumes também que não veio. Aí teve um hidratante. Esse aqui é o da nova embalagem com pantenol e colágeno. Uma água da Botânicos, lixia, que é lançamento. Deixa eu abrir aqui, que essa eu tirei para mim. Eu tenho a coleção delas. Aí a garrafinha igual, só que essa é lixia. Esse aqui foi pedido de cliente. E esse hidratante aqui também. Mas veio com a caixinha toda aberta. E veio sem o plastiquinho também. Tinha que ter vindo com esse prástico aqui em volta. E não veio. Deixa eu ver como está isso aqui. Então, foi só isso, gente. Esses dois aqui que eram de cliente. Esses dois produtos aqui que eu tirei para mim. E tinham dois perfumes que não vieram. Então, foi só isso, pessoal. Pouquíssima coisa. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!